Shalom, shalom, meus queridos, que eu posso falar do Comando Águia, eu tenho algo de Deus pra passar pra você. Você é um sucesso, tá bem? Eu quero aqui começar falando de Deuteronômio 29,9, que diz assim, sigam fielmente os termos desta aliança pra que vocês prosperem em tudo. Se você seguir fielmente os termos desta aliança, você vai prosperar em tudo que você fizer. Prosperidade é um plano de Deus pra nós. Vocês lembram como Adão vivia no Éden? Deus quer que você desfrute de uma comunhão profunda e tremenda com Ele. Sabemos que Deus é amor, queridos. Nós precisamos entender que o princípio do amor é dar. Tem muitas pessoas que não conseguem esse entendimento, você é filho de Deus. Você precisa entender muito bem disso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Tá? O maior nível de amor, com certeza, é dar. E as pessoas não entendem. A matemática do mundo é quanto mais você retém, mais você vai ter. A matemática de Deus é quanto mais você der, mais você vai receber. Tem um lago, o Lago da Galiléia, ele é riquíssimo em animais, em vida. Ao redor dele os moradores usam a sua água pra regar suas lavouras, para beberem, matar a sua sede. E é um lago frutífero, produz de tudo. É uma bênção, o Lago da Galiléia. Mas Ele manda a sua água. Ele recebe de vários afluentes, Ele também envia a sua água. A água sai dele também, Ele também doa a sua água. Por isso que Ele é uma bênção. Mas tem um lago chamado de Mar Morto, que na verdade é um grande lago, né? Que ali a água, ela para. Fica ali todo o sal, né? Ali não tem vida, não tem nada, porque Ele retém pra si. O reino de Deus é assim. Você é um sucesso se você entender a matemática do reino. É dando que se recebe, né? É abençoando que você vai ser abençoado. Lembra de quando o Senhor falou pra Abraão? Ele falou, me dá teu filho, me dá teu Isaac. Eu quero aquilo que você tem de melhor, você tem que dar. E quando o Abraão foi lá e preparou o altar, Isaac já tinha 16 anos, já falou, pai, cadê esse? Cadê, pai? O animal que nós vamos colocar aqui. E andaram por muitos quilômetros, e Abraão teve que enrolar aquilo que ele mais amava, que era o filho, ou o segundo que ele mais amava, né? Ele mais amava a Deus. Mas Abraão, por obediência, e aqui eu falei em Deuteronômio 29, 9, sigam fielmente os termos dessa aliança pra que vocês prosperem em tudo. Quer dizer, obedeça. E Abraão obedeceu na hora de ele sacrificar Isaac, Deus tava provando ele, segurou, o anjo segurou o seu... o seu cutelo, né? Ou ali a sua faca, ninguém sabe ao certo. E aí, Deus mostrou pra ele, o cordeiro tava preso nos arbustos. Depois disso, o que Deus disse pra Abraão, olhe pras estrelas do céu, aquilo que eu tava te pedindo, que era o único, que era o filho que você tinha, talvez os cinco pães e dois peixinhos, o resto de farinha da viúva, né? É plantando o que se colhe, aqui deixa muito claro a palavra de Deus, que é com esse intuito, a lei da semeadura. Porque tudo que o homem semear, também se fará. Gálatas 6, 7. Tá? O que semeia pouco, também pouco se fará. Ontem foi os dias de sacrifício aqui na base. O Senhor falou, ó, tu precisa enviar um sacrifício assim, assado. Outro aqui. Ontem ele fez três pedidos, hoje ele fez mais um. Ontem ele pediu cursos, semeia em cursos, já passaram de 100 mil, de valores, né? Semeamos cursos, depois o Senhor falou, agora você tem que semear valores, depois cesta básica. Falei, pai, o que que tá envolvendo isso aqui? Falei, isso aí tá envolvendo a tua colheita. Já preparatória pro Yom Kippur, na colheita do, no plantio do Yom Kippur, e a gente faz outro sacrifício. Mas o Senhor falou, já prepara tudo, porque o inferno não vai conseguir reter a sua semente. Toda semente carrega em si um DNA de multiplicação. Vamos lá pra agricultura. Você quando vai lá e planta um pé de limão, você gasta o valor de uma semente, você precisa de um pedaço de terra, você gasta tempo pra ir lá, arrumar a terra ou colocar ali um calcário, um adubo. Arruma o lugar que aquela planta, aquele pé vai crescer, coloca ali a semente que tem um valor pequeno, mas depois você sabe que todo agricultor tem expectativa sobre a sua semente. Amém? Tô sentindo a presença de Deus aqui, gloriosa. O que eu tô querendo dizer pra vocês não é algo forçado, é algo que tá no Velho Testamento, que tá no Novo, que Deus ensina o ser humano a entregar pra ele uma nova dimensão de pensamento pra receber uma nova dimensão de prosperidade. Essa semana eu fui depositar um dinheiro no banco e sobraram muitas notas de dois, de cinco, de dez e umas vinte notas de vinte reais. Eu tinha um dinheiro guardado, falei, vou pôr no banco. O senhor falou, não coloque esse dinheiro no banco. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, você tem visto pessoas nessa pandemia? Ele falou, você tem visto, filho, nessa pandemia? Muitas pessoas nas ruas pedindo esmola, vendendo bala, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é deles. Eu falei, pai, mas e quando vão pedir pra usar drogas? Ele falou, pelo meu espírito, você já percebe quem vai usar pro mal e um pai de família que tá ali precisando comprar o alimento? Ele falou, filho, não esqueça dos meus órfãos, das minhas viúvas, não esqueça de ninguém. Seja misericordioso, que você planta misericórdia, você planta socorro, você planta ajuda, você vai colher isso também. Tá bem? Se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Você é um sucesso porque você vive pela fé, você vive pela palavra de Deus. Se você tentar prosperar apenas com o teu braço, o trabalho é muito bom pra isso, mas apenas com o teu braço, você vai ter que golpear com muito mais força. Aprenda a golpear com o braço de Deus. O braço de Deus é extremamente mais forte, poderoso, estratégico e milagroso que o teu. Saiba caminhar como Deus, sendo teu sócio. Aprenda as leis de prosperidade que nós colocamos nos áudios do canal Bom Dia Espírito Santo e também do canal Comando Agui. Existem leis estratégicas que se você colocar em prática. Não são uma, duas, são várias. Você coloca todas em práticas, você nunca mais vai passar necessidade em área nenhuma. O justo viverá pela fé. Eu nunca vi um justo me dingar o pão. Existe um avalanche de versículos que eu poderia usar, mas não quero deixar muito grande. confie no Senhor e faça o bem assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Descansa no Senhor ou deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Caminha com Ele, procura um cantinho aí, todo dia. Às vezes você tem um lugar para o teu carro na tua casa, você tem um lugar até para o teu cachorro, você tem um lugar para você descansar o teu quarto, tem um lugar para você tomar banho, você tem um lugar que você chama de sala de televisão que podia tirar a televisão e se chamar sala de adoração ou às vezes deixar a televisão lá mas se programar para deixar aquele lugar todo abençoado para todo dia você ter comunhão com Deus. Deus dá estratégia, Deus dá livramento, Deus prospera, Deus protege, Deus provê, Ele é a tua força, Ele é a tua fonte, Ele vai fazer as coisas fluírem, você vai experimentar o melhor dessa terra, creia o melhor dessa terra para os filhos de Deus, os filhos de Deus vão desfrutar o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, você vai prosperar muito, você é um sucesso porque você entendeu que a palavra de Deus é o manual do ser humano e você precisa pegar as leis que falam das chaves que vai fazer você crescer, avançar, prosperar, abrir portas e você vai usar elas e você vai ser muito feliz, você e a sua família, você vai ser talvez a principal coluna de sustentação da tua casa depois do nosso Senhor, amém? Que Deus te abençoe muito, vamos avançar, vamos conquistar, vamos vencer a vida maravilhosa e cada dia que passa a gente tem um dia menos, então vamos viver bem para a glória do Pai, Deus te abençoe, tchau, tchau.